Eu quero mostrar o caso do Guilherme, e eu vou reler na íntegra o relato dele, porque é incrível. Eduardo, estou entrando em mensagem para agradecer enormemente pelo trabalho de vocês da Aristo. Acabei de passar em psiquiatria, na minha primeira opção, a Unesp, minha casa querida. Nunca fui um bom aluno, muito pelo contrário, e comecei do zero nesse ano, ou seja, ele tinha base fraca. Tirei 44 e 48 nos primeiros simulados, mas depois de fazer 20 mil questões, e um ano depois, o resultado veio. Obrigado pela metodologia e pelo serviço que vocês oferecem, vocês são incríveis e fundamentais para esse sonho ter se tornado real hoje. O que eu quero dizer? É possível que você consiga evoluir quanto você precisar em relativamente pouco tempo, desde que você siga a metodologia, desde que você faça o que tem evidência científica que faz com que você evolua mais rápido. E claro que um dos pilares é justamente a realização de questões e flashcards. É, e essa mensagem incrível do Guilherme, uma história incrível dele, só mostra aquela pergunta que você tinha feito, da base fraca, cara, como é que eu vou fazer questão se eu ainda tenho uma base fraca? O Guilherme falou que ele começou do zero, que ele não era um bom aluno, muito pelo contrário, começou tirando 44 e foi aprovado em psiquiatria na Unesp. Não sei se vocês sabem, mas psiquiatria é uma das especialidades com uma demanda muito crescente. Cada vez mais está ficando difícil passar em psiquiatria, porque tem muito médico querendo se tornar psiquiatra. Então, o feito do Guilherme é incrível e só corrobora aquilo que a gente falou.